Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetack, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, seguinte, mano, hoje estamos de volta com Clash Royale E, mano, eu vou jogar aqui com um deck que eu nunca usei Eu modifiquei ele, eu coloquei a X-Besta, galera, sim Eu nunca joguei com ela, eu comecei a jogar com ela agora E eu estou gostando do resultado Talvez eu não ganhe alguma partida no vídeo, porque é meio difícil gravar e falar ao mesmo tempo Não é desculpa, tem como eu estar comprando aqui, galera, mas eu não vou comprar Eu vou tentar ganhar mesmo, porque eu preciso upar um deck que eu estou usando E eu ganhei Spark no Baú da Coroa Depois eu falo mais sobre isso em outro vídeo, tá bom? Mas o deck que a gente vai usar é esse daqui Eu preciso upar Bola de Fogo, eu preciso de 8.000, tá bom? 8.000 e mais algumas... uns quebrados Bola de Fogo, o Cavaleiro e o Exército de Esqueleto, que é 4.000, beleza? Esse deck que eu vou usar E o principal aqui é a X-Besta, eu vou batalhar 2x2 mesmo Porque eu tenho muito medo de batalhar o X-1 Eu sou medroso, galera, sim Eu estou usando... estou jogando no computador Emulador Boa sorte pro cara Por isso que o movimento das cartas estão assim Porque eu estou usando o emulador, tá bom, galera? Do computador Vamos ver o que ele vai fazer, né? Hum, deck de P.E.K.K.A. Aí complica, né, cara? Tem o Bola de Fogo Dá pra levar o Mago? Espero que ele não tenha Bruxa Vai pegando Bebê... Boa, pegou no Bebê Dragão também Vai, leva, 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 leva Boa, levou Dá pra gente fazer o estrago agora, galera Vamos lá O cara jogou Fury Hum, ele defendeu, velho Que cara safadinha, ó É, a gente deu um dano na torre dele Nossa, cara Se deu mal, hein Se deu mal, hein Opa Nós nos demos mal também Porque ele jogou dois up Eu não sabia que ele tinha dois up Preciso da X-Besta, cara Ah, velho Preciso defender aqui Mago É Estamos quase levando o Mago também Estamos com dois Magos agora Dá pra levar o Mago dele Beleza? Espírito de Fogo na Arena E vamos lá, galera Vamos ver o que dá pra fazer aí Com esse Push, velho Vai, leva, leva Não, cara O que é isso, velho? A gente tá com vantagem, galera A gente tá com uma vantagem enorme Ele gastou o Mago, né, cara? Então vamos lá Eu preciso colocar a X-Besta na Arena, velho Tá vendo, galera? Tá dando uma travada Ah, não, cara Não trava não, velho Não trava não Ah, velho Não, não, não Estragou o jogo agora Ah, velho Estragou o jogo, mano Que raiva, galera Deu uma travada agora Só preciso levar Boa Levamos Estávamos na vantagem Agora já era Caramba, velho Vai, leva, leva Boa, boa Dá pra levar a Torre dele Dá pra levar Eu nem coloquei a X-Besta na Arena, velho Que isso Tá, vamos colocar aqui Agora Vai Espero que ele não mande nada Foca a Torre Foca a Torre Foca a Torre Não, cara Não, eu mandei errado Calma aí Segura aí Isso daqui Segura Não, cara Como assim não segurou, velho? Beleza Manda Mago Calma Pera aí Calma lá Vai, vai, vai Chega na Torre Não, não chegou Beleza Chegou na Torre Agora é GG Calma, calma Pera aí Estamos na vantagem Estou sem nada Para segurar esse daí Não, cara Foi mal aí, amigo Vai X-Besta na Arena Vai, vai, vai A gente consegue ganhar Espírito de Fogo Sabia que ele ia mandar isso, cara Ué, como assim não levou? Ah, não Calma, pera Pera lá Calma aí, galera A gente consegue ganhar ainda Essa partida Já tá ganha, cara Essa partida tá ganha Chega Vai, balão Boa Chegou Ganhamos, ganhamos, ganhamos Não tem como Beleza Eu quase nem coloquei A X-Besta na Arena, galera Nem coloquei ela direito na Arena Valeu aí, cara Bom jogo Bom jogo aqui Bal de Prata Conseguimos aí Tá dando Tá dando uma travada, galera Foi mal Vamos jogar mais um aqui E eu preciso colocar a X-Besta na Arena, velho Eu nem coloquei ela Eu só coloquei uma vez E não conseguiu atacar Tá, mas dessa vez A gente vai conseguir Boa sorte Beleza Vamos segurar aqui o Mago Que eu tô se... Eu não sei se ele tem balão Mas eu acho Caramba, velho A webcam parou Ah, voltou Voltou Nossa, cara Que raiva Beleza Ele gastou bola de fogo Tamo com tudo Vai, 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 vai Opa Parece que seu Mago Foi do lado errado, né, amigo Parece que seu Mago Foi do lado errado Mas ele conseguiu segurar Não conseguiu não, filho Bora levar a torre dele Já levou uma torre dele E não precisamos Não precisou colocar X-Besta na arena De novo, cara Que isso Pra você ver, galera Que esse deck tá muito bom Eita, caramba Ah, levou, velho Levou Eu fui muito desesperada agora Joguei bola de fogo Em cima de tudo Não era pra fazer isso Tá, bora Bora ir com a X-Besta agora Ele gastou o Zap Eu não sei, cara Vamos lá Calma lá X-Besta na arena Vai, vai, vai Carrega, carrega, carrega Vai Coloca Isso Leva, leva, leva Fou com a torre, galera Fou com a torre Sensacional Beleza Vai Vai, Peka, leva ele Fou com a torre Olha o dano Que a gente tá dando Na torre dele, velho Mano, sensacional Esse deck Sensacional Vamos levar a torre dele Já levamos a torre dele, galera Muito bom mesmo Esse deck, velho Beleza Calma lá Calma lá Vai Ele desistiu da partida Esse deck Fez o cara sair da partida, mano Conseguimos três coroas Conseguimos três coroas no cara, velho É isso aí, galera Esse deck é muito bom mesmo, cara Esse deck é muito bom Não sei se vocês estão vendo Esse um, dois, três, quatro Não sei se tá aparecendo na tela É por causa do emulador, tá bom? Vamos à última partida E ver se dá bom pra gente, velho Que eu batalhei muito com esse deck E me dei bom em quase em todas, velho Perdi poucas com esse deck Uma vez eu joguei três e perdi duas só Não vou mandar logo Vou mandar Mandei, mandei Ele gastou mineiro Vai, vai, vai Foca na torre Não Era pra focar na torre Vai, espelho de fogo Ai Ai Vai, chega na bruxa Chega na bruxa Chegou na bruxa Levou Vai Isso, focou a torre, galera Não vai dar tanto dano assim Dá mais dano, dá mais dano, dá mais dano É, deu estrago Deu estrago na torre dele Deu Opa Ele gastou zap E já Hum Não precisava ter colocado não, amigo Mas tá bom Será que vai levar a torre, mano? Ah É, deu um dano Vai, tem um Bola de fogo Vai, vai, vai É Nossa, cara Ele clonou Ai Levou a torre, mano Ele clonou, cara Ele clonou a Barril de goblins, cara Nossa Que raiva Não dá pra me mandar por enquanto Por causa do Do Dos Goblins Aí não dá pra me mandar Isso, leva, leva Boa Levou Levou Levou, levou, levou Vai X-Bestã na arena E bora ver o que ela pode fazer aqui, velho Vai, vai Antes Ah, não, cara Vai Esqueleto aqui Ah, não Ele tá clonando tudo Isso tá muito chato, tá bom? Isso tá muito chato, tá bom? Não, cara Como assim A bola de fogo foi aqui? Aí, galera Tá dando uma travada, cara Vai, vai, boa Levou uma torre Ele já tá quase levando a nossa também Então bora Então se é desses Não, trava Trava não, jogo Trava não Trava não Nossa, galera Logo agora vai começar a travar Não, não pode isso Não, não pode isso Não, vai Não, não, não Não leva não Cara, ele tá jogando Bruxa também Levou a torre Barreiro de goblins também ali Vai A gente consegue levar Vai, vai, vai Levou uma torre dele também Ótimo Beleza, beleza Tem como a gente ganhar, galera Tão empatado Tá tenso o negócio aqui, galera Vamos lá Respira fundo E vamos tentar ganhar Essa partida aqui Porque tá muito complicado Jogar, velho Esse corredor dele Ih Esse clone dele Tá enchendo o saco, mano Ah, esse corredor dele Tá enchendo o saco, galera Olha isso, cara Não, não vai dar não, galera A gente perdeu essa partida Não teve como Ele clonou tudo, cara Esse clone dele Tá muito chato Bom jogo aqui Boa sorte Pra sua próxima partida E galera O vídeo foi esse O deck tá funcionando Bem, cara Foi eu que Não consegui jogar Muito bem agora É, conseguimos O baú da coroa Aí, bora abrir É, não vem lendária Espelho, cara Espelho é bom É épica Espelho tá bom Beleza, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não se esqueça do favorito Comente E se vocês quiserem Mais Clash no canal Não se esqueça do like Beleza Se inscreva aí no canal Pra não perder nenhum vídeo Ative o sininho Pra receber notificação Quando tiver vídeo novo E é isso aí, galera Deixe seu comentário aí Tem um grupo de Clash Royale Do Facebook Que vai estar aí Na descrição Galera Se vocês quiserem entrar E participar lá Das informações É só você entrar No link Que tá na descrição Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui Tchau